O Palocci contou uma mentira, porque o Palocci queria, primeiro, se livrar da cadeia, segundo, ficar com metade daquilo que ele disse que pegou. A delação do Palocci não foi homologada pelo Ministério Público. A delação do Palocci foi feita por um delegado, porque esse delegado utilizava o Palocci contra testemunha, porque eu estou processando esse delegado. Eu estou processando esse delegado pelas mentiras que ele contou também. E esse delegado tentou utilizar o Palocci como testemunha e passou a utilizar o Palocci e o Moro, da forma mais irresponsável do mundo, utilizou um depoimento que não tinha nenhuma validade, uma delação que foi uma montagem para tentar criminalizar o Lula, ele utilizou para eleger o Bolsonaro. e tu já está público, e tu já está provado.